Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. O título da aula que eu vou apresentar são os vasos que mudaram a história. Mas que tipo de vaso que é esse? Não são esses vasos dentro dos quais nós colocamos plantas. São vasos que têm a função de transporte, transporte de substâncias no interior da planta. Como por exemplo, de que forma que a planta pega água a partir do solo e leva essa água, conduz essa água para as partes superiores da planta. Como por exemplo, para as folhas, para a realização da fotossíntese, por meio desses vasos condutores. A planta na fotossíntese, ela fabrica açúcares, que é a principal fonte de energia para a maioria dos seres vivos. E a própria planta, ela precisa se nutrir desse açúcar produzido na fotossíntese. Como que ela transporta esse açúcar para as diversas células das plantas, por meio dos vasos condutores. As primeiras plantas terrestres que surgiram ao longo da evolução foram as briófitas. Essas plantas, elas evoluíram a partir das algas verdes, que estão presentes em vários ambientes aquáticos, no mar, rios, oceanos. Nessa foto tem um exemplo de uma briófita, ou seja, os musgos. As briófitas, elas não apresentavam vasos condutores. E por esse motivo, elas ficavam restritas a ambientes úmidos. Porque as plantas que têm vasos condutores, elas conseguem absorver com mais eficiência água a partir do solo. Elas têm raízes que podem penetrar o solo e coletar água de lençóis freáticos, lençóis subterrâneos. Além disso, as briófitas, elas têm tamanhos bem pequenos. Elas não atingem altas altitudes, não ficam grandes. Outro motivo, por não ter vasos condutores. Esses vasos condutores no interior da planta, conferem sustentação, rigidez. E isso dificulta que a planta quebre no seu caule. Principalmente por ocasião de ventos, tempestades, chuvas. Então, tendo vasos condutores, as plantas que evoluíram a partir das briófitas foram possíveis a atingir maiores tamanhos. E a planta que evoluiu a partir da briófita foram as pteridófitas. Agora explicar com mais detalhe o significado de um vaso condutor. Nós temos nessa figura uma planta, uma árvore. E nessa foto, nós temos uma figura de uma árvore e dois tipos de linhas no seu interior. Umas linhas avermelhadas e outras azuladas. As linhas avermelhadas e azuladas se referem aos vasos condutores que eu tanto falei até agora. Esses vasos são estruturas que se assemelham a tubulações, a canos que ficam no interior das plantas. Percebam que tem duas cores, vermelho e azul. Essa decoração avermelhada faz o transporte da raiz passando pelo caule até chegar à folha. É nesse sentido, de baixo para cima. E esses vasos avermelhados, eles têm a função de transportar água e sais minerais captados do chão, coletados do chão, até a parte superior da planta para a realização de fotossíntese. E quais são esses sais minerais? São elementos presentes no solo, como nitrogênio, cálcio, fósforo, magnésio, potássio. Bom, chegando água e minerais nas plantas, por meio de processos bioquímicos complexos, é produzido o açúcar na fotossíntese e outras moléculas também de interesse para a planta. Mas o mais importante nesse momento aqui é o açúcar. Porque como eu já citei anteriormente, o açúcar é a principal fonte de energia para a maioria dos seres vivos e para a planta, inclusive. Ela fabricando o seu próprio açúcar, ela pode se nutrir a partir disso. Então esse açúcar produzido, ele é transportado para as diversas partes da planta por essas linhas azuladas. Nesse caso, é da parte superior da planta para todos os lados, inclusive para a parte inferior da planta também. Essa linha, como eu citei anteriormente, de coloração azulada. Então, repito, dois tipos de vasos corutores. Os avermelhados, que têm o transporte de baixo para cima, e o azulado, que transporta uma solução rica em açúcar para as diversas partes da planta. Bom, agora falar um pouco sobre a evolução das plantas, no que se refere à filogenia. Essa é uma árvore filogenética que mostra a evolução das plantas a partir das algas. A alga não é planta. A alga, as nossas algas atuais, os ancestrais das algas atuais, foram os que deram origem às plantas modernas. Então, a partir da alga verde, observamos esse número 1, que significa a mudança evolutiva que teve, mais relevante, mais importante, ao ponto de dar origem à primeira planta, que é a briófita. E qual foi essa mudança evolutiva? Bom, a alga está dentro d'água, a briófita fora d'água. Para viver fora d'água, é importante que haja um revestimento que impeça a perda excessiva de água por desidratação. E esse revestimento, ou pode ser algo semelhante à nossa pele, também chamado de epiderme nas briófitas, ou moléculas que impedem essa perda excessiva de água. Substâncias impermeabilizantes, como, por exemplo, ceras, que são gorduras. Então, o nome dessa estrutura formada por ceras é cutícula. Bom, estamos agora falando nessa aula das pteridófitas, que são plantas que possuem vasos condutores. Das pteridófitas para frente, todas as plantas apresentam vasos condutores. Então, esse número 2, qual a mudança evolutiva mais importante que houve da briófita para pteridófita? O surgimento de vasos condutores, que permitiu o maior tamanho dessas plantas e que elas habitassem regiões relativamente secas. Agora, vamos mostrar alguns exemplos de pteridófitas. Começar pela mais conhecida, pelas samambaias. Nessa figura, nós temos, do lado direito, uma floresta rica em samambaias. No estado de São Paulo, nós temos dois biomas muito grandes e comuns. A mata atlântica e o cerrado. Ambos são biomas ricos em samambaias. A samambai, ela pode crescer em vários locais. No chão, no solo, no tronco de árvores, sobre rochas. Nessa figura à esquerda, nós temos ela com função ornamental, dentro da casa. Existe uma grande diversidade de diferentes tipos de samambaias. Samambaias muito pequenas, médias e relativamente grandes. Nessa outra figura, eu mostro mais dois exemplos de pteridófitas. À esquerda, muito conhecida também como a samambaia, as avencas. À direita, a selaginela. Mais outros dois grupos de pteridófitas. O licopódio à esquerda e as cavalinhas à direita. Bom, agora algumas características gerais das pteridófitas. A palavra pteridófita vem do grego pteros, significa feto. E fita, planta. Plantas em forma de feto. Mas por quê? Observem essa figura à direita. É uma folha jovem de uma samambaia, toda enroladinha. Ao longo do seu desenvolvimento, ela vai se desenrolar e vai abrir em formato de uma folha de samambaia. Ela parece um bebê em posição fetal, todo enroladinho. Essas plantas pteridófitas, como eu já disse, elas apresentam vasos condutores, que são vasos que transportam água e sais minerais do solo até as folhas. E transportam também produtos da fotossíntese, como açúcar, para as diversas partes da planta. As pteridófitas, desculpa, são maiores do que as briófitas na maioria dos casos. Por quê? Porque os vasos condutores, conforme oferecem rigidez suficiente, que permite o seu maior crescimento. As pteridófitas apresentam raízes, caules e folhas. Ao contrário das plantas briófitas. As briófitas não apresentam raízes, caules e folhas verdadeiras. Nessa figura eu faço uma comparação do lado esquerdo, uma samambaia, que é uma pteridófita, com, do lado direito, uma briófita, um musgo. Percebam que o musgo, que é uma briófita, não apresenta raiz caule e folha. Ela tem risoide, cauloide e filoide. Já a samambaia tem uma raiz verdadeira na parte inferior, um caule. Apesar de ser caule, ele fica soterrado debaixo do solo, no caso de uma samambaia. E somente a folha fica por cima do solo. E por que um é verdadeiro e o outro é não? Porque tanto a folha da briófita como a pteridófita tem a função de realização de fotossíntese. Os dois caules têm a função de sustentação e as duas raízes têm a função de fixação da planta no solo. A diferença fundamental é que uma tem vasocondutor e a outra não. Apresentando vasocondutor dentro da raiz, é uma raiz verdadeira. Apresentando no interior de um caule, é um caule verdadeiro. E apresentando dentro de uma folha vasocondutores, é uma folha verdadeira. Então as briófitas no seu interior não têm vasocondutores. E por isso não são raízes, caules e folhas verdadeiras. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução das pteridófitas. Nessa figura eu apresento uma samambaia. Há samambaias em ocasião de reprodução. Se olharmos por baixo da folha, vamos encontrar algumas bolinhas com formato escuro, com coloração escura. Essas bolinhas são chamadas de soros. No interior desses soros, nós temos estruturas que parecem pequenos ovos. Mas não é ovo o nome adequado. O nome adequado é esporo. Conforme esses soros estouram, se abrem, vários esporos caem no meio ambiente. E com a ajuda do vento, pode disseminar esses esporos para regiões muito distantes da planta mãe. Esses esporos caindo, por exemplo, no solo, pode dar origem a uma nova planta. Mas antes de crescer uma nova planta, surge uma estrutura a partir da germinação dos esporos. Que é o prótalo. Que é essa estrutura em forma de coração que estamos observando nessa figura à esquerda. Na figura da direita, estamos observando um prótalo no esquema. Nesse esquema, nós observamos o risoide. Que é algo semelhante a uma raiz. Que serve para fixar o prótalo no solo. O prótalo é uma estrutura hermafrodita. Ou seja, tem os dois órgãos sexuais. O órgão sexual masculino e feminino. O órgão sexual masculino do prótalo é chamado de anterídeo. E esse órgão sexual masculino produz o gameta masculino. Que é a célula sexual masculina. Que é chamada de anterozoide. Nos seres humanos, a célula sexual masculina, ou seja, o gameta masculino, é o espermatozoide. Na pteridófita, na samambaia, é o anterozoide. Agora, com relação ao órgão sexual feminino da pteridófita, da samambaia, é o arquegônio. Que produz o gameta feminino, ou osfera. As samambaias, as pteridófitas, elas são muito mais complexas que as briófitas. Mas tem um aspecto que ainda mantém ela com características primitivas. Que para reproduzir, para ocorrer a fecundação das células sexuais, depende de água. O anterozoide, o gameta masculino, para chegar até a osfera, o gameta feminino, precisa de água. Porque literalmente ele nada em direção à célula sexual feminina para fecundar ela, para fertilizar. Então, estando encharcado a região do prótalo, ou havendo a fecundação da osfera pelo anterozoide, ocorre a formação de uma planta sobre o prótalo. E essa planta se encontra observada nessa figura, se encontra destacada na figura da direita. Perceba o início do crescimento de uma samambaia após a fecundação. E após o crescimento dessa estrutura, forma uma samambaia adulta. Agora, para poder fixar muito bem essa ideia, esses conceitos, vamos rever todo o ciclo reprodutivo de uma samambaia. A partir de uma samambaia adulta, como eu citei anteriormente, olhando na parte de trás dessa samambaia, observamos os soros. Dentro dos soros, tem esporos. E conforme os soros se rompem, esses esporos caem no ambiente. O vento pode levar esses esporos a regiões distantes, longes. E nesse caso, esse esporo, ele vai cair no solo, por exemplo, e vai germinar um prótalo, que é uma estrutura em forma de coração. Esse prótalo tem órgãos sexuais masculinos e femininos. Masculino, o anterídeo, e feminino, o arquegônio. O anterídeo produz o gameta masculino, que é o anterozoide. O gameta feminino, a osfera, é produzido a partir do órgão sexual feminino. Em ocasião de encharcamento, de chuvas, por exemplo, onde o prótalo fica encharcado, a célula sexual masculina nada em direção à célula sexual feminina e fecunda ela. E aí nasce uma pequena planta sobre o prótalo. E essa planta cresce, se desenvolve e forma uma planta adulta. E aí fecha o ciclo de desenvolvimento dessa planta. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham gostado. E bons estudos a todos! E bons estudos! 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 E bons estudos!